Sou o Daniel, sou de Sete Lagos, Minas Gerais, sou da Academia Atlética 7. Olha, a gente tinha muita dificuldade em relação à música, porque os alunos cada hora pediam colocar um determinado tipo, um sertanejo, um funk, um axé, e nisso os outros alunos que estavam treinando vinham e reclamavam com a direção sobre isso aí. Olha, tem em torno de 4 a 6 meses mais ou menos que a gente estava com a academia, com a rádio, né? A rádio Academia. O maior benefício que a rádio trouxe para a academia foi, querendo ou não, ajudou a aumentar o número de alunos frequentes nas aulas coletivas, pois ela chama os alunos para vir conhecer a aula, para fazer a aula. Por exemplo, em breve começará a Zumba. Querendo ou não, informou os alunos e ir lá na sala para conhecer as outras modalidades. Olha, eu subindico a rádio Academia, ela beneficiou muito a minha academia. Também, lembrar aqui, a gente conseguiu trazer parceiros de fora, teve nutricionista, uma loja de açaí, que nisso elas pagam para a gente para poder divulgar a marca na rádio da nossa academia. diria. Obrigado, irmãs. e aí